Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. As inscrições para o FIES já estão abertas. Para este semestre, são pelo menos 155 mil vagas, 50 mil a juros zero. Para quem tem dúvidas sobre como fazer o pedido de financiamento, acompanhe o nosso passo a passo. Acesse o site fieseleçãoaluno.mec.gov.br e caso seja seu primeiro acesso, clique aqui para fazer o cadastro. Informe CPF, data de nascimento e o código de verificação que aparece na tela. Clique em Prosseguir e caso você tenha nota no Enem suficiente para se inscrever, clique novamente em Prosseguir. Depois, forneça os dados solicitados na página de cadastro e pronto. Só clicar em Criar Cadastro. Logo depois, vai aparecer novamente a página inicial, onde você vai registrar CPF, senha e código de verificação novamente. Clique em Entrar. Na página Dados Cadastrais, preencha os dados solicitados, confirme as informações e clique em Gravar e Avançar. Agora você vai responder ao questionário. Após responder e selecionar as declarações, clique em Gravar e Avançar. Logo, vai aparecer a página do Grupo Familiar. Aqui você vai colocar informações como data de nascimento, CPF, nome completo, renda individual mensal bruta e grau de parentesco. Para familiar maior de 14 anos, o CPF é obrigatório. Clique em Gravar e Avançar. Logo, você vai entrar na página Grupo de Preferência. Você vai selecionar Estado, Município e Curso. Se quiser refinar a sua pesquisa, você pode inserir a instituição de ensino onde deseja estudar. Escolha uma das opções oferecidas e clique em Gravar. Depois, selecione mais duas opções de curso, Grave e Avance. Você também pode alterar o grupo de preferência clicando neste símbolo laranja. Depois é só repetir o processo com as novas informações. Depois das escolhas dos cursos, selecione o total de semestres concluídos e declare ciência às exigências para o FIES. Digite o código de verificação e clique em Concluir. Logo depois, vai aparecer a página de Informações Adicionais. Clique em Gravar e Avançar. Pronto! Vai aparecer a página de acompanhamento. Isso significa que a sua inscrição foi realizada com sucesso. Agora é só aguardar o resultado, que sai no dia 27 de julho na mesma página do FIES.